E aí meus amigos, bem-vindos ao canal Vela na Veia Hoje eu tô aqui no barco, tô dando uma última ajeitada aqui que eu tenho que ir embora E mostrar pra vocês aqui toda vez que eu vou embora A gente tem que deixar as coisas assim, a almofada, as coisas tudo aberta Que é pra pegar o menos mofo possível, né? Por mais que ele vai ficar pouco tempo fechado, uma semana Às vezes nem isso, eu costumo deixar tudo assim, ó Tudo levantado, já deixo tudo limpinho, tudo pronto pra próxima saída E compartilhar com vocês aí, tô muito feliz mesmo De estar de volta com o barco Aconteceu tudo muito rápido Foi uma coisa que eu nem tava imaginando ainda Comprar o barco de volta agora, né? Quem me acompanha aí já sabe Tudo que a gente tava passando lá, dificuldade, por causa da crise e tal Mas no outro vídeo lá, no primeiro que eu peguei o barco Eu não deixei bem claro tudo o que aconteceu, mas Foi uma coisa muito rápida assim A gente participar lá dos grupos, né? Como eu falei dos amigos do Vela na Veia, que são os apoiadores Inclusive se não é um apoiador e quiser apoiar o canal aí pra ajudar a gente Participar do nosso grupo lá Quem não quiser apoiar e quiser colaborar de alguma forma Vem fazer um passeio, uma aula de vela com a gente Verão tá chegando aí, vamos curtir, vamos passear A gente tá com quatro barcos ao total Agora com óleo São três Brasília 27 e um Brasília 32 Então quem quiser aí, é só entrar em contato comigo O site tá na descrição E aí, o que que acontece? É... Como eu falei, eu não tava nem imaginando Comprar barco agora Eu tava calculando aí uns, sei lá, uns dois anos pra mim comprar um barco de novo Eu queria, a ideia inicial no começo era Era vender o óleo pra comprar um barco maior, né? Mas como os negócios lá apertaram Eu falei, bom, vou vender e quando der, deu É assim a vida, né? A gente tem que fazer o que dá na hora que dá Então eu só agradeço, né? Porque eu consegui vender bem o óleo E isso aí salvou lá Consegui colocar o dinheiro lá na empresa Troquei de carro que eu precisava trocar Porque meu carro tava lascado Tava dando problema Troquei de carro Coloquei as coisas em ordem E foi, né? Eu não imaginava que eu ia comprar um barco tão cedo De verdade E aí eu tô lá um dia Fazendo compra lá pra pizzaria e tal E a minha esposa ligou porque a minha esposa, a Fabíola Ela também participa lá dos grupos, né? Do Apoia-se com a gente E viramos uma família, na verdade, né? Todo mundo é amigo agora E aí ela, Rodrigo Você viu lá que eles tão mandando mensagem lá no celular? Lá no família? No família, ela vai lá na veia, chama o grupo Eu falei, não, não vi nada Corre lá, vê lá, vê lá Aí eu entrei no grupo lá E os caras já estavam falando aí um tempão Depois eu vou tentar postar aqui, ah, nossas conversas lá Tá aí um resumo aí das nossas conversas aí Foi uma conversa longa Mas o negócio foi fluido Foi tomando forma Foi muito legal É o que eu falo A gente lá é tudo amigo A gente se fala todo dia lá no grupo É muito bacana Essa interação que a gente fez Essa amizade desse grupo do Vela na Veia Dos apoiadores aí Que se transformaram em grandes amigos Ele não quer vender mais pra você não, cara Aí grupo Tô aqui no escritório já pensando nessa praia aqui, olha Aí todo o mistério aí O pessoal querendo saber se a gente é fechado Tínhamos já fechado o negócio Falamos pro pessoal Agora em seguida Aí eu, Marcelo e o Marrom E nossas famílias Todos com as esposas Aí nosso amigo Marrom Fazendo uma declaração pro Vela na Veia Aí lá na neve Na picape dele lá Aí velho, a nave é frio, hein Enfim, um apoiador nosso Que mora em Recife O Valdir Ele acabou achando o óleo de novo pra venda Nós começamos a brincar Os caras falaram Pô, vamos comprar o barco pro grupo E não sei o que e tal E de uma conversa boba Que começou a surgir assim Que não era boba, né Não, vamos comprar Pô, nós somos em cinco lá Vamos comprar em cinco Barca, todo mundo Vai, usa cada um um pouco Não sei o que Aí pra resumir a conversa Dois não era no momento Um tá muito longe E aí acabou ficando Três No caso seria eu O Marrom lá da Alemanha E o Marcelo Que vocês viram lá no outro vídeo Aí a princípio Falei Ah, por enquanto é só farra, né Acho que não vai dar nada, né E antes disso Eu já tava procurando um sócio Eu cheguei Acho que eu comentei em algum vídeo Eu queria um sócio Pra comprar o barco Porque Pô, eu não sou rico, né Então É Manter um barco não é fácil É É custoso Não que você gasta assim Todo mês Mas toda vez que você tem Que fazer alguma coisa É puxado É doído E Quando você tem esse fardo Sozinho nas costas Você fala Nossa, vai ter que subir o barco Vai ter que gastar cinco pau Vai ter que não sei o que Quebrou o motor Tudo é caro, né Então você já fica com medo Só de Quando o cara tem muito dinheiro Isso não é problema Mas quando Nós somos meros mortais É É É um fardo Que você fica Sempre em cima das costas Esperando O que que vai acontecer O que que pode acontecer E nessa conversa Foi Foi pra lá Foi pra cá A gente Eu falei Bom, deixa eu mandar uma proposta Lá pro Pro Alexandre Um jeito que fica bom Pra nós três E Que seja bom pro Pro vendedor E joguei uma proposta Pro cara lá Mas sem muita Muita expectativa E no fim Ele Ele aceitou Fez uma contraproposta E E A gente sentou Pra conversar lá Nós três Sentou pra conversar Não, né Porque Marrom tá na Alemanha O outro tava Aqui em Batuba E eu e Mogi Fizemos uma Videochamada E Falamos Bom, vamos 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 levar essa Essa história Adiante Dá Dá O alemão lá Falou Não, eu já ponho Dinheiro aqui Já vamos rachar Em três E não sei o que E aí aconteceu Dessa forma Fizemos essa Essa sociedade Que já tá sendo Um barato Marcelo Já veio aqui Tá super empolgado O Marrom Meu Pô, meu amigão Do coração Já Tem nem palavras Meu fogãozinho Foi ele que me deu Foi meu primeiro Apoiador E Você vê Tá Tá aí comigo Até hoje E agora É meu sócio Então Marrom Você tá ligado Né Mora no meu coração Aqui Cara Você e o Marcelão Agora Somos Uma equipe Aí É Ele é o que vai usar Menos o barco Porque ele mora Na Alemanha Mas Ele tá com amor Com carinho Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Tá super empolgado É É legal De ver É bonito De ver Ele já tem veleiro Ele tem um veleiro Lá na Alemanha Lindo Um veleiro De 20 peças Não me engano E Sempre teve vontade De ter um barco Aqui no Brasil Ele vive comprando As rifas Da galera Aí E Vive comprando As rifas Porque ele queria Mais um barco Aqui no Brasil Pra quando ele vier Pra quando ele vier pro Brasil Porque ele vem pro Brasil Todo ano Ele tem um barco Pra usar Então Ele super topou Ele que me apoiou Na verdade Eu tava até com medo E ele que me pilhou Na verdade Porque eu falei Ah não vai dar certo Vai ser pesado Ainda não é o momento Mas É Me pilhou E deu certo E aí Então nós fizemos Essa Essa sociedade Aí Que é uma sociedade Que eu tenho certeza Que já foi Porque A gente já Já é amigo Desde o começo Do canal Todos nós Então Já virou uma grande amizade Que tá dando certo Que deu certo Então vai todo mundo Usar o barco Cuidar Marcelo já veio aqui Me ajudar Eu já dei uma bela geral No barco Pra gente começar a usar Ainda não velejamos Com o barco Nós pretendemos Agora em três O bom vai ser isso Nós vamos fazer Bastante coisa no barco Queremos deixar esse barco Top Aos pouquinhos Nós vamos fazer Tudo que precisar No barco Pra deixar ele O melhor possível E E Provavelmente Se Deus quiser Esse aqui Vai ser o primeiro Do De muitos Do próximo A gente não sabe ainda Mas nem estamos pensando nisso Agora nós estamos pensando Em Fazer a melhoria Nesse barco Aqui E deixar ele 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 já pode velejar Tudo Mas tem bastante coisa Que eu queria ter feito Antes de vender Mas Tem que fazer Então As gaiutas Estão vazando Muita água A gente Primeira coisa Que nós vamos fazer É fazer Trocar as vigias Aqui Tem alguns Vazamentos Nos parafusos Ali Que a gente Quer tirar Isso é Isso é detalhe Motorização Tá excelente Já fiz todos Os testes Já tá tudo bem Precisaríamos Comprar um jogo Reserva de vela Porque Só temos um jogo Por enquanto É Aí estamos falando Também Fazer um Um Bimini Trocar o suporte Da placa solar É Trocar esse Esse tapete aqui Vamos colocar Aqueles Tipo Que tem lá No bote Que é emadeirado Assim De EVA Que é bonito Aqui no Aqui no banheiro É Bomba de água doce Enfim Mais algumas melhorias Da parte Vélica Que é o mais importante Que a gente Quer colocar Um balão Também Que a gente Tá sem Uma gineker Enfim É isso Agora É Tô feliz Então tô feliz Da vida Muito feliz Não imaginava De verdade Já está com o barco De volta E aí Com óleo É uma Uma sensação Indescritível Eu estar dentro Dele de novo É Minha emoção É É Nossa senhora Não consigo nem transmitir Eu tô Quando eu entrei nele De novo aqui A lágrima escorreu Porque eu não acreditei Porque eu não acreditei Que eu tava nele de novo Porque eu só vendi Porque eu precisava Eu amo esse barco Então É amor mesmo É tipo um Um ente da minha família Então Eu tinha Alguma coisa As coisas Quando é pra ser É pra ser E E é meu É nosso Meu do marrom Do Marcelo Agora E eu vou falar Pra vocês Tá muito mais Mais leve Esse Esse pensamento De saber que eu não tô sozinho Que tudo vai ser Dividido E E E o que que é legal Dessa sociedade Vai dar pra todo mundo Usar pra caramba Porque não é igual Aqueles negócios de cota Compartilhada E Que é uma frescura Do caramba Tem que pagar por mês Lá pra um cara Aquelas divisão Que eles fazem Dos custos É Não vou nem falar nada Aqui E E O barco é nosso É tipo É nosso de verdade Então Vamos curtir bastante O barco aí Velejar bastante Agora fazer bastante Vídeo pra vocês Aí Pensar em conteúdo Que não é fácil Fazer vídeo É E Continua motivado Aí Porque É o que eu falo Pra eles lá Do grupo Se eu tenho vocês Que estão me apoiando Ainda porque Tem gente que gosta Né Então Se vocês curtem O canal aí E não quer Apoiar lá Dá aquele Dá uma curtida Compartilha Dá uma força Comenta É muito importante Comentar Qualquer coisa Dá uma comentada Pra gente Eu respondo Todo mundo Que é pra dar Uma força Pra gente Continuar motivado A tentar Levar esse conteúdo Quem assiste É quem gosta de vela Quem é curioso E eu Eu faço isso aqui Eu faço isso aqui Porque Pra compartilhar Mesmo E levar Pra mais pessoas Porque eu Quando não tinha barco Eu assistia demais Eu consumo Até hoje Eu falo Eu consumo Esses vídeos De todo mundo Todos os canais Eu assisto todo mundo Eu assisto todo mundo Eu gosto Eu gosto E sei que tem muita gente Que gosta Então compartilha lá Comenta Comenta e curte Já é importante Pra caramba Se não puder Apoiar Vem fazer um passeio Com a gente Vem fazer uma aula Que já vai estar ajudando A gente aí Beleza? Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se acompanhou até aqui É porque Tá curtindo Então Um grande abraço Pra vocês E Muito feliz Em compartilhar Com todos vocês Que assistem meus vídeos Aí E eu Tô cada vez mais motivado A melhorar o conteúdo Vamos por Câmera nova Agora Vou por GoPro Fazer umas Imagens subaquáticas Velejando Enfim Eu pretendo Pretendo Continuar com o canal E cada vez evoluindo Mais Beleza? Grande abraço A todos E bem-vindos A bordo De volta Do Oli Que provavelmente Agora não vai ser mais o Oli O nome dele Vai ficar aí Pro próximo vídeo Quer dizer Vai demorar um pouco ainda Beleza? Um grande abraço A todos E bons ventos